Aplausos 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 Chegada da imagem de Santa Luzia A Praça Vigário Antônio Joaquim Vamos sentar um viva bem bonito a nossa padroeira Viva Santa Luzia Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva Santa Luzia Volta para a catedral A gente se prepara para o oratório Vamos sentar bonito Santa Luzia Pedir a Jesus Que sempre nos dê Dos olhos a luz Foi bonito Aplaudamos todos Com muita alegria Os feitos heróis Viva Santa Luzia Viva Santa Luzia Pedir a Jesus Que sempre nos dê Viva E assim senhoras e senhores O canal Santa Luzia TV O canal da Santa Protetora dos Olhos Documentou Esse momento Da chegada de Santa Luzia Procedente Da capital do estado Nós estamos aqui Padre Flávio Augusto Forte e Belo Padre Flávio Augusto Santa Luzia TV Padre Flávio está Ordenando ali as equipes Estava tentando Um contato com o Padre Flávio Santa Luzia TV Santa Luzia TV Dentro de um instante Começa a primeira edição Do oratório de Santa Luzia 2016 As pessoas estão se acomodando já Neste local Para os fiéis devotos de Santa Luzia Aguardando o início Da primeira edição Do oratório de Santa Luzia Padre Flávio Augusto Ele que trouxe Conduziu Esta caminhada De Santa Luzia Desde A Paróquia do São Moderno Nós vamos terminando por aqui O nosso trabalho De cobertura Desta chegada De Santa Luzia A Catedral Para a abertura amanhã Oficialmente Vocês estejam em sua honra Que prosseguem Até o dia 13 de dezembro José Maria Alves Para o canal Santa Luzia TV Um canal de graças De bênçãos E de fé Neste dia 3 de dezembro Oito anos no ar A todos Fiquem com Deus E paz do coração De cada um de vocês De cada um de vocês